O meu pai era uma pessoa e foi uma pessoa extremamente rica sobre a ótica de valores do ser humano, do ser humano íntegro, então eu lembro perfeitamente de palavras dele do tipo ainda hei de fazer desse guri, guri é um menino, lá no sul a gente usa esse termo, é um homem com H maiúsculo, então esse H maiúsculo para mim representa muito. Infelizmente quando eu tinha seis anos de idade eu perdi os meus pais num acidente de carro junto com a irmã mais nova minha e restando daquela situação familiar somente eu e a minha irmã, minha irmã mais velha, naturalmente sentimos muito esse trauma, essa realidade ela se manifestou e me formou um grande apego à questão familiar. Na realidade eu voltei, comecei a namorar e disse assim, eu ainda vou construir a minha família tal qual era, só vou inverter os papéis né, e assim fiz, conheci a minha namorada, comecei a namorar ela durante bons longos 13 anos, só que eles mudaram, o pai dela se aposentou e eles mudaram de volta para a terra natal e eu vim atrás naturalmente. Peguei uma, eu fico brincando minha mala e cuí e vim embora. Aí em 88 eu caso aqui, perfeitamente tudo tranquilo. Sempre busquei o retorno daquela condição familiar perdida lá atrás né. Quando eu tive aí família totalmente constituída, três filhos, só que inverteu, dois homens e uma menina. Eu comecei a trabalhar e entrei no impulso de trabalhar muito, bota muito nisso. Eu não me dei conta que isso estava me afetando. Aí não deu outra, fui parar no hospital. Naquela correria que eu sempre andava, imaginava eu que era uma consulta de 15 minutos e pronto. Fiquei 21 dias no hospital. Resolveram fazer um cateterismo. E olhei para o meu lado esquerdo e tinha um relógio e um crucifixo ao lado. Aí só olhei assim, pô, me ajuda meu irmãozinho, porque já perdi pai, perdi mãe. Você quer me levar também e deixar meus filhos na mesma situação? Me ajuda dessa vez. Aí o médico começou os procedimentos. Aí ele falou assim, eu não estou acreditando aqui, mas está tudo 100% desobstruído. Eu, na verdade, eu saí de maca, era um procedimento comum, saí deitado na maca e saí. E no caminho eu encontro a minha esposa. E aquele foi um reencontro altamente emocionado, mais ou menos assim. A gente se encontra e eu falei, deu tudo bem, aconteceu só um milagre. Reconduzi completamente a minha vida, a partir daquele momento. Aquele garotinho nunca saiu de dentro de mim. Hoje, pensando como aquele garotinho, eu me sinto, e com a sabedoria que talvez o meu pai tivesse, se estivesse vivo aqui, eu acho que ele sentiria orgulho. Porque, apesar do pouco tempo de convivência, ele conseguiu verdadeiramente me educar para o resto da vida. A única coisa que eu posso dizer é que está ratificado, sacramentado, tudo o que eu sempre acreditei e que, graças a Deus, eu tenho. Que é a questão da união familiar, do amor da minha esposa. Ou seja, família é tudo. Eu não sei o que eu seria sem a minha família. Obrigado.